Fala aí galera, depois de muita insistência de alguns de vocês, eu resolvi trazer mais um vídeo do quadro Batalha no Flash. E dessa vez, a batalha será Zoom vs Godspeed. Como sempre, vou levar em conta os poderes compartilhados, os poderes únicos, os feitos relacionados aos poderes, as competências e os equipamentos. Então fique com o vídeo, e entre lá no meu Discord. Começando com o Zoom, ele é um serial killer com um passado trágico da Terra 2 que ganhou velocidade e passou a aterrorizar sua terra. Zoom ficou obcecado por velocidade e foi atrás de outros velocistas de outras terras, e numa delas conheceu Jay Garrick. Daí ele roubou sua identidade e fingiu seu herói para enganar o Team Flash e roubar a velocidade do Barry. Já que ele estava doente, e a velocidade de Barry era cura, e também para provar de uma vez por todas que ele era o homem mais rápido do mundo. Quanto ao Godspeed, ele era um físico do futuro que sonhava em ter velocidade, e ao desenvolver uma fórmula de velocidade artificial que o fez vir ao velocista, foi aí que ele se proclamou o deus da velocidade, e passou a sonhar em ter velocidade orgânica. Para começar com a conexão com a força da aceleração, eu diria que a gente não tem dados que indicam a diferença de conexão, seja em grau ou em tipo. Então empate. Quanto à velocidade sobre-humana, o Godspeed vence facilmente. O Zoom era rápido para a época em que ele triunfou, mas o Barry evoluiu muito desde então, e o Godspeed rivalizou com o Barry de temporadas recentes, como o da Sétima. Ah, mas na quinta temporada o Barry e a Nora volta no tempo, e o Zoom consegue alcançar o Barry, então o Zoom é mais rápido que o Barry. Claro, porque o Barry estava se contendo para não deixar a Nora para trás. Não porque ele não era mais rápido que o Zoom. No fator de cura acelerada, a gente nunca viu o Zoom sofrendo danos tão severos assim. O Zoom estava quase sempre batendo e matando, e só nas últimas lutas dele com o Barry que apanhou bastante. Sendo que só na luta final deles o Zoom realmente saiu ferido, e a gente nunca pôde ver o fator de cura fazendo efeito, porque antes que isso pudesse ocorrer, o Zoom foi transformado no Black Flash. Sendo assim, o que temos sobre o fator de cura do Zoom é inconclusivo. O que temos sobre o fator de cura do Godspeed é mais substancial, porque a gente sabe que ele sobreviveu ao empalamento do Flash reverso, e esse empalamento era potencialmente letal. Sendo assim, eu darei o ponto para o Godspeed. Indo para a eletrocinese, sabemos que o Zoom é capaz de lançar raios, porque foi ele que ensinou isso ao Barry, apesar de nunca termos visto isso acontecer. O que a gente viu acontecer, no entanto, foi o Zoom agarrando um raio lançado pelo Barry com as mãos, como se fosse um objeto sólido. O Zoom foi o único a agarrar raios dessa forma até agora na série. Outro uso sutil da eletrocinese que o Zoom fez foi eletrocutar o ombro do Harry através das garras do traje dele. Já o Godspeed mostrou um uso bem diverso da eletrocinese, sendo capaz tanto de lançar raios quanto de manuseá-los, e gerar até mesmo construtos de eletricidade. E por isso o ponto vai pra ele. Não só o Godspeed avançou mais nas técnicas, quanto ele pode usar raios de formas que previnam o Zoom de agarrá-los, já que ele não tá limitado a lançar raios. Durabilidade sobre-humana é um tópico difícil de avaliar, mas eu darei o ponto pro Zoom, porque o posto físico dele sugere mais durabilidade, e ele parece sair muito mais ileso de golpes e caídas que tanto ele quanto o Godspeed sofrem, por exemplo, quando eles caem de altura de prédio. Agilidade sobre-humana é outro tópico difícil, mas eu darei empate aqui. O Zoom já demonstrou muita destreza e coordenação motora em seus golpes e em agarra-balas, mas o Godspeed já demonstrou uma forma mais acrobática de lutar e um bom manejo de espadas. A vibração corporal do Zoom nunca passou do básico, já a do Godspeed já foi usada pra gerar astrondos tônicos emanados do peito ou das mãos, que tem suas utilidades em repelir alvos ou em segurá-los no mesmo campo. Ponto pra ele. Na intangibilidade, o Zoom e o Godspeed fizeram uso dela pra atravessar o coração das pessoas, basicamente, e não passou muito disso, logo, empate. Gage no tempo é uma habilidade que nós nunca vimos o Zoom usando diretamente, e por iniciativa própria, mas sabemos que ele já fez porque já vimos ele criando remanescentes do tempo e também porque ele mesmo já disse que fez. A viagem no tempo do Zoom é muito perigosa e costuma atrair fantasmas do tempo até ele, enquanto a viagem no tempo do Godspeed tem um efeito colateral de perda de memória e fraturamento temporal. Por conta disso, eu darei empate. Estamina e percepção sobre-humanas ficam empatadas por conta da falta de dados discriminatórios a respeito. Já na força sobre-humana, o ponto fica pro Zoom. Os golpes dele, mesmo na velocidade menor que a do Godspeed, são muito mais letais e potentes. Zoom já foi visto segurando pessoas adultas pelo pescoço e até mesmo carregando-as pela cidade como sacolas. Isso o Godspeed nunca foi capaz de rivalizar. O impacto sobre-humana também consegue ponto ao Zoom, pois a gente já viu que o Zoom consegue matar policiais quebrando o pescoço deles ao passar em supervelocidade, o que não é nada demais levando em conta que o Flash Reverse da primeira temporada era capaz de fazer o mesmo, mas como o Zoom é mais forte, então o impacto que eles deram também deve ser maior que o do Godspeed, especialmente considerando que o Godspeed nunca demonstrou grande impacto sobre-humana. Agora partindo pros poderes únicos, eu já vou listando sem multiplicação alguns poderes inúteis do Zoom, como transformação ocular, que, francamente, não tem nenhuma utilidade numa batalha. Já os poderes do Zoom, mais substanciais, são os que vão ser listados a seguir. Pra começar, a criação de remanescente do tempo é uma habilidade que o Godspeed não mostrou, mas que o Zoom sim, e foi o pioneiro em fazê-lo na série. Ela é bem útil, obviamente, porque permite que o Zoom ganhe uma ajuda numa luta contra alguém, e existe a vantagem do remanescente do tempo ser autônomo e real, o que evita certas fragilidades às quais a miragem da velocidade, por exemplo, está suscetível. Zoom também mostrou que é capaz de viagem interdimensional, e também foi o primeiro a usar essa habilidade para transitar entre diferentes terras do multiverso. No começo ele fazia isso correndo, mas aprendeu a fazer isso com um soco no ar, que é impressionante para um velocista. Zoom também é capaz de acessar a força da aceleração. E por último, a apreensão da força da aceleração. O Zoom é capaz de sentir a presença de velocistas, como visto quando o Barry e a Nora voltaram no tempo e o Zoom conseguiu captar a presença dele. Já no caso do Godspeed, ele tem vários poderes únicos, como a invisibilidade dele, que é bem mais útil que a do Savitar, por exemplo, por ser aplicável até mesmo para outros velocistas. A absorção de energia também é um poder único do Godspeed, e ele tem duas maneiras de absorver. Um é através de uma onda sônica e o outro é através de uma corrente de raios, e nos dois casos parece que ele consegue absorver energia elétrica da força da aceleração dos outros. Fraturamento temporal é uma habilidade muito semelhante à criação do remanescente do tempo, mas há uma diferença entre as duas, como eu pontuei no meu vídeo mais recente sobre poderes de velocista, que você pode checar no card. Elas são semelhantes, porque em ambos os casos os clones criados são por causa de viagem no tempo. Eles são autônomos, autoconscientes e independentes, mas no caso do fraturamento temporal, eles ainda são extensões do velocista original, o que permite reabsorção. A atmosinese é outra habilidade do Godspeed, que consiste em ter certo controle sobre a atmosfera. A habilidade é essa à vista quando ele cria tempestades localizadas e faz com que nuvens emitam raios. O Godspeed também é capaz de extração da força da aceleração quando ele está próximo ou em contato com a força da aceleração, e ele usa isso para recarregar sua velocidade artificial. Os clones do Godspeed são capazes de uma comunicação por barulhos de modem, que é ininteligível sem aparelhos de tradução avançados. E por último, o Godspeed é capaz de teleportação. Já vimos seus clones usando uma teleportação limitada, em que eles são transladados para a força da aceleração. E também já vimos o Auguste Hart original se dispersando através de raios para se teleportar. Agora vamos tratar das competências de cada um. A começar com o Zun, não é nem preciso dizer que ele é um mestre da ciência. Ele foi capaz de desenvolver a primeira troca de velocidade já vista na série. Sabia criar prisões para metumanos. Entendia da ciência das brechas dimensionais e entendia da ciência do magnetar. Ele não chegava a ser um grande gênio como Harry, mas ainda era bem capaz na área. O Zun também é um ótimo manipulador, considerando que ele foi capaz de enganar convincentemente a equipe Flash da Terra 2, fingindo seu nobre herói Jake Erick. Em certo sentido, a manipulação dele era superior à do Townie, como o Wells, porque o Zun não deixava quase nenhuma pista da sua verdadeira personalidade quando estava fingindo ser Jay. Mas ele é bem menos metódico e menos sutil também. O Zun também é um ótimo planejador, já que ele orquestrou com sucesso planos para deixar o Barry mais rápido através do luto pelo Jay, e funcionou perfeitamente, sem deixar nenhuma suspeita no processo. Além dele ter estudado as pessoas da Terra 1 por meses, antes de se introduzir aos membros do Laboratório de Star, como o Jay Garrick. O Zun é um ótimo líder, capaz de liderar exércitos inteiros de metumanos, e servir de mentor para o Barry, enquanto se passava por Jay. Por último, o Zun é um excelente combatente corpo a cor. Ele é selvagem, brutal, violento e sádico no seu estilo, além de ser bem preciso e letal, apesar de não ser tão refinado. Já no caso do Godspeed, ele é um gênio da ciência e parece ser ainda mais genial que o Zun. Ele foi capaz de criar uma forma de velocidade muito mais duradoura, muito mais eficiente e sem efeitos letais. Além de saber... Além de saber exatamente como conseguir a velocidade orgânica do Flash, coisa que o Zun nunca conseguiu fazer. O Godspeed também demonstrou bastante capacidade de planejamento ao montar o plano para ganhar a velocidade orgânica, mas isso não é tão impressionante quanto os feitos de planejamento do Zun. O Godspeed também é um ótimo combatente corpo a corpo, mas não muito em comparação com o Zun. O Godspeed é mais flexível e ágil no seu combate, mas o Zun é simplesmente mais preciso e bem mais perigoso nesse aspecto. E por fim, o Godspeed é um ótimo espadachim. Quanto a equipamentos, ambos os combatentes não tem muito a oferecer. O Zun tem seu traje preto habitual e seu traje de Flash, além de ter posse da V9. O Godspeed tem seu traje de Velocista e posse da sua fórmula de velocidade. Na questão da droga de velocidade, o Godspeed vence pela superioridade dela em relação à V9 do Zun. Feitas essas considerações, fica claro pra mim que o vencedor é... O Godspeed! De novo? Por quê? Bom, porque o Godspeed não só é muito mais rápido que o Zun, como tem muito mais poderes, muito mais úteis que os do Zun. O Zun é como o Sarvita, que tem vantagem, força bruta e combate, mas perde o resto. O Zun pode ter um estilo de luta mais brutal, mas do que serve esse estilo de luta se o Godspeed pode evitar ser atingido pelo Zun e se ele pode compensar a brutalidade do Zun com uma arma de raio letal. Além de que o Godspeed tem um domínio sobre sua eletrocinese, que permite que ele evite muito o estilo de luta a curta distância do Zun, já que o Zun não pode agarrar um raio que está sendo continuamente mirado em seu corpo em vez de lançado. O Zun também não pode fazer muita coisa contra as ondas sônicas do Godspeed, que podem vir muito a calhar caso o Zun consiga uma vantagem temporária sobre o Heart. Visto que o Heart usou esse poder de uma forma parecida na luta final contra o Barry do Town. O Zun pode criar remanescentes do tempo para ganhar do Godspeed, mas o Godspeed pode criar clones que servem quase o mesmo propósito, com a desvantagem que o poder distribuído entre cada um dos clones. Mas os clones individuais do Godspeed conseguiam dar trabalho para o Barry da sétima temporada sozinhos, mesmo lutando um de cada vez, o que significa que vários e vários clones do Godspeed ainda seriam mais fortes que todos os remanescentes do Zun. A vantagem ficaria ainda maior se o Godspeed absorvesse a velocidade de cada um dos Zuns, ou pelo menos de alguns deles. O Zun é capaz de viajar interdimensional para outras terras, o que pode permitir que ele fuja. Mas antes que ele possa correr para ela ou dar um soco no ar, o Godspeed pode intervir ou mesmo seguir o Zun pelas brechas. O Zun pode sentir a força da aceleração no organismo de alguém, o que inutiliza a invisibilidade do Godspeed para efeitos de surpresa. Mas não serve de muita coisa porque o Godspeed não precisa dessa estratégia, e nem que ela dê certo caso ele use, para que ele vence. Eu dou 90% de chance de vitória para o Godspeed. A única chance do Zun vencer é criando muitos remanescentes do tempo, um exército inteiro, e ele tem que dar a sorte de estar sendo subestimado pelo Godspeed, para que ele venha a permitir isso e não tome precauções contra essa estratégia, porque ele com certeza conseguiria se ele tentasse. Portanto, a vitória é do Godspeed. Então, pessoal, essa foi a minha análise sobre quem venceria numa luta entre Zun e Godspeed, no seu ápice de todas as suas habilidades e poderes, e eu espero que vocês tenham gostado dela, espero que vocês tenham concordado, mas se vocês discordaram, seja do resultado ou dos meus argumentos a favor do resultado, você pode deixar aí nos comentários o porquê. E claro, eu não sei se eu vou estar aceitando muitas sugestões novas, eu sei que isso pode entristecer algumas pessoas, ao mesmo tempo que normalmente as pessoas tendem a esquecer as sugestões que elas fazem para o canal e deixam de ligar, mas talvez eu tenha que dar alguns esclarecimentos sobre isso num próximo vídeo, que pode ser uma notícia meio triste para as pessoas que querem sugestões novas, mas enfim. Esse foi o vídeo, eu fiz ele principalmente por causa de um pedido muito insistente de um inscrito, e aqui está o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, fiquem bem. Obrigado. Obrigado.